Não sobrou mais nada para Inácio. Agora que o Congresso viu que eles vão perder as famigeradas emendas PIX, eles decidiram reagir. Inácio achou que seria uma boa ideia confrontar deputados e senadores, que muitos deles são movidos ao PIX, acabou se dando mal. Achou que colocar a força de Flávio Dino em cima dos congressistas anulando ali, Teji, Teji sem emendas agora. Seria uma boa ideia? Não, não foi. Porque nesse momento de todos esses vazamentos, o principal escudo que eles tinham nessa situação que nós estamos enxergando, até a Globo desembarcando de todo esse barco que está prestes a naufragar, imagina que ele vai ter alguma coisa. Porque essas decisões monocráticas era a coisa que mais ajudava Inácio a fazer as barbaridades que ele vem fazendo. E eu vou contar a história aqui. A Carol Detone, olha como é importante ter uma presidente da CCJ, tem a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Já foi lá e botou para andar. Eu vou passar toda a história aqui, tem diversas situações, muita coisa acontecendo, senadores reagindo de maneira firme. O Pacheco está emparedado pelas emendas PIX e por todas essas informações que estão saindo. Eles acharam que ia ficar só ali no começo. Ainda tem muita coisa a ser revelada. Vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho, deixe o comentário de vocês aqui, tá bom? Antes, meus amigos, eu quero passar para vocês, para todo mundo que está acompanhando, uma ótima oportunidade para você prosperar, para você ter a tão sonhada independência financeira. É possível, é realidade. Basta, meus amigos, sair da zona de conforto é muito importante. Por quê? Eu falo sempre, meus amigos, às vezes a gente fica aberto a uma possibilidade apenas e o mundo está aberto a milhões, principalmente aqui nas redes sociais. Gente, inteligência artificial hoje, quem dominar essa nova possibilidade vai sair na frente de um monte de gente. Nós temos a disposição em toda a planilha do curso que você vai aprender com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o meu amigo Tiago Gomes. Eu quero que vocês vejam o resultado da nossa amiga Maria, mentorada, aluna do Tiago Gomes. Olha o progresso, olha o que ela coloca aqui. Esse foi o meu resultado. Tudo com a sua ajuda. Posso dizer que com essa conquista ajudou muito nessa nova fase que eu estou na vida. Como estou desempregada e acabei de passar por algumas complicações, não sabia o que fazer e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi tentar e olha só o resultado. Ela faturou já em alguns dias aí de trabalho, 984 dólares e 78 centavos para ser mais exato. Esse valor, meus amigos, dá mais de 5 mil reais. Mais de 5 mil reais. Aqui, pessoal, parabenizou ela. Parabéns, Marias. Sem dúvida, seus esforços e sua dedicação valeram a pena. É uma ótima alternativa. Além de você adquirir um conhecimento maravilhoso, você vai estar progredindo desse jeito mais tempo com a família, trabalhando em casa. Utilize como uma segunda fonte de renda. Vocês vão ver só o progresso. Logo, se transforma em primeira. Tenha uma aula gratuita para todo mundo. Para todo mundo aproveitar. O link está aqui logo abaixo. Acabou o vídeo. Não perca essa grande oportunidade. Link aqui logo abaixo. Vamos lá. Começando com notícias e informações. Meus amigos, nós somos candidato a vereador aqui em São José do Rio Preto. As pessoas, muitos de vocês, amigos nossos de anos aqui do canal, perguntando, Fabiano, como eu posso ajudar? Gente, a melhor maneira nesse momento é o boca a boca. Vocês conhecerem pessoas aqui em São José do Rio Preto, que conhecem o nosso trabalho, podem estar falando a respeito de tudo que nós já fizemos e estamos fazendo todos esses anos. Realmente é uma honra poder participar desse momento, que é uma das eleições mais importantes, que vai definir todo o rumo de 2026. É a chance também da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente fala aqui todos os dias. Honesto nós somos. Isso é uma coisa muito forte dentro da gente. Esperamos fazer o melhor, fazer realmente acontecer principalmente numa hora como essa. Fazer a diferença. Nós temos muito trabalho a fazer aqui na nossa cidade e também para ajudar, principalmente aquele que sempre nos ajudou, sempre nos estendeu a mão de uma maneira maravilhosa, que é o presidente Bolsonaro. Claro, estamos muito contentes em poder estar participando junto com pessoas extremamente preparadas. Coronel da Polícia Militar, que também é candidato aqui em São José do Rio Preto a prefeito. Os concorrentes dele, para vocês terem uma ideia, um foi prefeito há que anos, tem vários processos na justiça. O outro, o tal do Itamar Borges, dá uma ficha corrida aí só no Google, Itamar Borges barra corrupção. É lotado de processos, processos atrás de processos. Não vou nem falar do PT, porque esse aí, graças a Deus, aqui na nossa cidade não tem nem chance de chegar. Agora, o nosso candidato, conduta e libado, escolhido o presidente Bolsonaro. Então, nós estamos com uma turma maravilhosa para fazer a nossa cidade se desenvolver cada vez mais e ainda ajudar o presidente Bolsonaro lá em 2026, que vai ser muito importante. E tudo começa aqui na nossa cidade. Principalmente desses casos que a gente vem vendo aqui. A política está assim. Ontem, olha só, o Lira assinou o despacho liberando a PEC 8-2021 para votação na CCJ da Câmara. Aqui está o documento. Agora, a situação vai desenrolar de uma tal maneira que vai ficar muito difícil não ter uma reação forte de todos esses problemas que a gente está encontrando aqui no país. Os deputados vão lá, votam um projeto, fazem as leis, as coisas acontecerem, a esquerda perde, entra no judiciário, não perde uma. É o aparelhamento. Isso tem que mudar. Só que precisou tirar ali o melzinho na chupeta deles para eles poderem reagir. Mas ainda bem, né? Ainda bem. E o Lira foi com tudo para cima. Reagiu a aliança Lula-STF e destravou essa PEC. É principalmente por causa dessa aliança. Ele não consegue governar porque ele não tem a Câmara, ele não tem os deputados. Então, tome a aliança Lula-STF, tome a aliança Lula-STF, e não perde uma. Por que? Isso é democracia? A democracia deles é isso? É isso? Olha aqui, a Carol Detone já informa que vai botar para rodar. Agora, você acha que essa mulher compromissada, determinada, está com a faca nos dentes, ela não vai acelerar isso aí para acabar com decisão monocrática? Acabar? Olha aqui, vamos ver aqui. Estamos em roteiro aqui por Santa Catarina, mas paramos a nossa agenda para poder dizer que acabou de ser despachada da mesa da Câmara dos Deputados duas PECs importantíssimas para reestabelecer os poderes da República. PEC 8, das decisões monocráticas, que vista que um só ministro suspenda a vigência de uma lei aprovada e sancionada em vigor no Brasil. E a PEC 28 de 2024, que fala do ativismo judicial, ou seja, que impede que o Supremo extrapole na sua competência e inove no ordenamento jurídico legislando no lugar do Congresso Nacional. São duas importantes PECs que o presidente Lira despachou para a CCJ e nós daremos a devida celeridade com a indicação nos próximos dias dos relatores e vamos colocar na pauta o quanto antes, porque isso é importantíssimo para reestabelecer a democracia no Brasil. Carol parou tudo que ela estava fazendo para dar essa notícia, vai pisar no acelerador aí, meter o pé no acelerador e agora o negócio vai. Imagina, essa decisão do Flávio Dino tirando o Pix aí dessa galera toda, foi uma decisão monocrática, esse ativismo judicial vai acabar. A gente só fica triste que precisou de toda essa história aí, o Flávio Dino precisar tirar o melzinho deles para eles tomarem uma providência. Há quanto tempo o Supremo vem governando o Brasil? Vem governando? Gente, eles não tiveram um voto sequer, um voto e fica toda vez nessa situação. As pessoas estão cada dia mais desgostosas e anojadas de ver essa situação. Os caras perdem, eles correm lá para a mamãe deles, imediatamente eles conseguem tudo que eles desejam. Aqui, o jornalista da Folha de São Paulo colocou, decisão de Flávio Dino acionou o detonador. Olha aí, ministro do Supremo decidiu limitar as... Olha, eu falo para vocês aqui, até hoje, eu até parei, até hoje da... não é nada pessoal, mas pelo fato dele ter sido governador por duas vezes do Maranhão e é um dos estados mais pobres do Brasil. Mais pobres. Como que um cara que não cuidou do seu estado por dois mandatos, o cara chega na Suprema Corte? Comunista, gente. Olha aqui. Ele decidiu limitar as emendas impositivas, liberadas de forma obrigatória, para deputados e senadores. Essas emendas são, diz aqui, liberadas de forma obrigatória. Nada tira da cabeça dos parlamentares que existe uma dobradinha entre Dino e Lula para enfraquecer o Congresso. Então, ou seja, o Inácio não ganha uma, não ganha porque ele é minoria das minorias lá dentro, então aí ele recorre ao Supremo. E essa dobradinha aqui que os parlamentares estão falando é fato. Ele perdeu, ele corre lá. Os ministros que ele indicou, a maioria deles, quando foi ele, foi Dilma, sempre do PT e o PSDB nessa aliança que sempre existiu. Hoje a gente sabe muito bem disso graças a quem? Jair Messias Bolsonaro. E é fato. Mas as coisas tendem a ficar bem intensas. Olha o que o senador Magno Malta fala aqui. Eu falo em nome de um Brasil e hoje eu tenho certeza que estou falando em nome da maioria do povo brasileiro. É claro que eu não estou falando em nome da esquerda que passa pano para ditador e está procurando uma maneira. Nem a mídia, a velha mídia, conseguiu passar o pano e tem mais coisa para sair. É a ponta do iceberg. E quem tem que reagir, senador? Nós! Quem foi que sabatinou essa gente? Nós! Não é a Câmara dos Deputados. Agora nós vamos esperar o povo angustiado, cansado, que espera uma solução e essa solução, senador Flávio Bolsonaro, senador Marcos Rogério. É preciso vir dessa casa, senador Pacheco. É preciso que vossa excelência do alto da sua presidência lhe conferida pelos seus pares constitucionalmente que haja uma posição dessa casa para um povo que está lá fora desesperado, vendo os desmandos, ouvindo, ouvindo os assessores de Alexandre de Moraes, senador, contando as atrocidades e vem mais coisa por aí. É por isso que pessoas como o senador Magno Malta, a gente tem um profundo carinho, uma profunda admiração. Que coragem, hein? Que coragem em tempos sombrios que nós vamos vivendo, que nós vamos passando, bem nas barbas aí de todo mundo. Esse momento também que a gente observa, o peitinho de pombo, o peitinho de pombo, o Inácio, dando todo o salvoconduto para Nicolás Maduro, que é outra situação que vai acabar fedendo para ele de qualquer forma. Não tem como ele escapar. Não tem como escapar. E ele praticamente autorizando o Maduro a poder duvidar, duvidar do processo eleitoral brasileiro. Até tinha colocado aqui. Qualquer pessoa que duvide do processo eleitoral aqui vai presa. Eles vão mandar prender o Maduro porque o Inácio autorizou ele ontem. Olha só. O presidente Bolsonaro da extrema-direita também gritou fraude e não aceitou a derrota. E foi o tribunal do Brasil quem decidiu. Decidiu o tribunal Santa Palavra Tribunal do Brasil. Santa Palavra do Tribunal do Brasil. O Maduro coloca em cheque as eleições do Brasil. Não tem problema. Ele tem o direito de colocar. Não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte. Aqui no Brasil se o cidadão entrar na internet ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A cara de pau dessas pessoas não tem limite. Chega a assustar. É impressionante. Está aí. Vamos lá na Venezuela prender o Maduro porque ele falou a respeito do processo eleitoral que não é a primeira vez. Não é a verdade que vocês perceberem o Maduro cada dia ele vem soltando um pouquinho. Está mostrando o Inácio. Inácio você está aqui bebê. Você está tem certeza tem certeza que você vai querer ouvir o Biden porque o Biden mandou um recado reto para o Inácio. Não aceita ter outra eleição que foi uma forma que o Inácio encontrou para ver se ajudava o Maduro. Ninguém concordou com essa bizarrice. Então a pessoa ganha aí ela prova que ela ganha e ela tem que disputar de novo aí ela ganha de novo e ela tem que provar de novo. É assim? Para o Inácio é na democracia relativa dele afinal de contas a Venezuela ele falou ontem não é uma ditadura. É tudo menos uma ditadura. O que não faz para passar pano porque sabe que o Xuxo vai vir grande. Ele fez campanha para o Maduro. Maduro fez campanha para ele. Então não tem como um fugir do outro. Não tem como. A cara de pau é sem limites é sem limites nessa democracia relativa. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp no Telegram as coisas estão estão indo no final de semana pegando fogo muita notícia e informação peço aí para vocês compartilhar solta o dedinho no like deixa o comentário de vocês aqui. Tá bom? Grande abraço a todos fiquem sempre com Deus até o próximo vídeo valeu fui